Jônatas Freitas, de 20 anos, foi espancado. Não, não. Ele foi espancado após tentar assaltar um idoso lá no São José, na Zona Leste. Oh, meu Deus. Ele chegou a dar uma cagada na própria roupa, né? Ele todo cagado. Ele, bichinho... Rapaz, eu acho que bateram nele. Esse menino não teve videogame, esse menino não teve Xbox, Playstation, não teve, não teve. Esse menino teve uma bicicleta. Esse menino não teve computador. Computador. Jônatas Freitas, pelo corte de cabelo, o barbeiro é Heliumar. É que eu tava lá em casa. Ele tá fazendo um curso de cabeleireiro, de barbeiro. Todo o corte dele é esse. E o sobrinho dele é a cobaia, o bichinho. Ei, vai crescendo um pouquinho. Ele diz, vem. Ele diz, mas tio, deixa crescer. Não, pra aprender, é Heliumar. Esposo da Rayane. Ué, se não for o corte dele, eu me dano. Isso aqui deve ser alguma cobaia dele também, que passou lá. Ele só corta assim. Ele só sabe fazer esse corte, não é? Ele diz, para aqui, ele do lado, né? E fecha assim, sabe? É um beco no final. Ué, ué, olha o corte. Isso é corte de homem. Ué, ué, cabra, safra. Heliumar, barbeiro, cabeleireiro, ué? Heliumar, ré. Ué? É, ré. Dá ré mesmo, dá ré. Volto já. E aí, olha o corte. Então, é o corte.